E agora vamos a mais uma, vamos a mais uma, vamos ver o que sai daqui Você pode revelar no mundo, que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração vale como a cabeça, não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar liberto, o que, o que? Uma cena louca, um filme me derrubou, o filho que também está sofrer A menor saudade do mesmo mau amor Eu duvido que você não liga Eu duvido, o calor dessa cama Eu duvido, e se os olhos não chamam por mim Acredito, que a paixão não rolou Acredito, que o desejo sou eu Acredito, que o desejo de amor E assim Bom 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 Que o desejo de amor Que não vai deixar de ver melhor do que eu Coração na vida da cabeça Não entende como se tem que ver Tenho a sensação de já viver Com a cena toda com o que me lembro Sinto que também está sofrido A mesma saudade do mesmo mal é amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que o chão já o chama comigo E acredito que a paixão não rodeou Acredito que o desejo sou eu Acredito que todo é real e amor É assim Eu duvido que o calor dessa cama Você pode revirar o mundo E não vai deixar de ver melhor do que eu Coração na vida da cabeça Não entende como se tem que ver melhor do que eu Não entende como se tem que ver melhor do que eu Não entende como se tem que ver melhor do que eu Acredito que o desejo sou eu Acredito que a paixão não rodeou Acredito que o desejo sou eu Acredito que o desejo sou eu Não entende como se tem que ver melhor do que eu Acredito que o desejo sou eu Acredito que o desejo sou eu Não entende como se tem que ver melhor do que eu Eu duvido que o desejo sou eu Acredito Toda a briga de amor é assim Toda a briga de amor é assim Toda a briga de amor é assim Eu duvido! Ok, quer esta música? Já vai cair! Tia Ideme, está aqui o seu sobrinho É sobrinho, não é? É sobrinho, é Quando tiver que passar, gostas de cozinhar a portuguesa? Adoro! Cozinhar a portuguesa é onde? No restaurante da Tia Ideme Em Canal Caveira, não é? E ela adora esta música! Boa! Valeu! Valeu!